Bom, nós estamos neste momento aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Buritis acompanhando a audiência pública que ocorre nesta manhã de hoje audiência que trata sobre a reforma da Previdência Social que está sendo discutida e está para ser aprovada na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional Eu vou conversar agora com o deputado estadual, deputado Lazinho da Fetagro Como o senhor analisa de forma assim breve, porque o análise deve ser grande Mas como brevemente o senhor analisa essa reforma da Previdência e este evento essa audiência sobretudo que ocorre sobre esse tema? Bom, as audiências estão sendo realizadas no estado todo e eu tenho participado, Edson, no estado todo dessas audiências porque eu entendo que a função do parlamentar é no mínimo estar perto da população e socializando o pensamento que ele tem de qualquer tema Eu tenho certeza que a reforma da Previdência tem que começar não pelos trabalhadores tem que começar pelo governo Quem fez algo errado com a sustentabilidade da Previdência Social da Seguridade Social foi o governo que não cumpriu com a Constituição ao repassar os recursos que é da Seguridade Social E também, por último, na minha visão, tem que cobrar as dívidas que as grandes empresas brasileiras têm com a Previdência Social Temos R$ 594 bilhões da Previdência Social que as empresas devem e não pagam Então o governo tem que começar a fazer o dever de casa dele e não vir tirar das costas dos trabalhadores Então essa mobilização que o Brasil está fazendo nesse momento ela é para poder impedir que isso ocorra? É para sensibilizar os deputados a rediscutir isso e achar uma outra alternativa para sustentar a Previdência Social Deputado, mais uma vez obrigado em falar aqui na TBN uma boa palestra para o senhor e que este evento aqui traga frutos positivos para o trabalhador Eu que agradeço, Edson, um abração a todos Vereador Marcelo, o senhor que está aqui como parlamentar mas também como presidente da categoria dos servidores públicos de Buritiz Esta audiência trata sobre reforma da Previdência Qual a avaliação do sindicato neste momento sobre este evento? E de fato o que está sendo discutido aqui, vereador? Eu fui o autor do requerimento que solicitou essa audiência aqui no nosso município e na qual está acontecendo nós convidamos palestrantes preparados para falar sobre o tema vieram de Porto Velho os colegas Tácito, da CUT, o João Anselmo e o outro colega também do sindicato estão fazendo e o deputado Lazinho que também é um palestrante desse tema porque ele é ligado à agricultura e tem um vasto conhecimento sobre os impactos que isso vai causar na vida de todos os trabalhadores, tanto da zona rural como da zona urbana Vereador, muito obrigado por falar aqui na TBN, no canal de notícias Eu que agradeço, Edson, mais uma vez estamos à disposição E aí E aí E aí